Pois é, criminosos que estavam agindo e dando trabalho ali na região do Jardim Goiás. Vê que aí, eles entram na maior cara de pau, entram pra dar prejuízo e causar medo e terror pra o comerciante. Só que eles foram identificados e a polícia agiu muito rápido na prisão desses mão de macaco que agora foram presos, um já identificado, inclusive esse preso, na região central aqui da capital. Doutor William Bretz comigo aqui, ao meu lado, pra trazer detalhes. Mas, delegado, esse criminoso, esse que foi preso, né, possivelmente responsável por vários crimes ali na região, não somente do Jardim Goiás, como os outros bairros ali também. Boa noite e seja muito bem-vindo. Correto. Federico, boa noite, Federico. Boa noite, Silvia. Obrigado pela oportunidade, em nome da Polícia Civil de Goiás, de prestar contas para a sociedade do nosso trabalho aqui. Mas vamos lá. Com relação a esse fato que nos foi apresentado, esse mesmo grupo cometia roubos constantemente no Jardim Goiás e outros bairros contíguos e estávamos em trabalho de investigação desde o dia 1º de julho, onde eles efetuaram um roubo nessa mesma farmácia e voltaram ao dia 5 e continuaram essa prática deletiva, executando mais um assalto. Diante dessa investigação pretérita, que nós já havíamos iniciado no dia 1º, foi fácil a identificação e, diante de uma perseguição ininterrupta, com o apoio do 1º Batalhão, conseguimos capturá-lo na região central. Fora de circulação. Pelo menos esse é agora fora de circulação, né, delegado? Olha, Silvia, nós estamos falando ali da região do 8º DP, uma região que nós conhecemos aqui, como chamamos aqui, meio que remosa. A criminalidade naquela região ali, Jardim Goiás, próximo ao shopping, um pouco mais pra cá, no setor Pedro Ludovico. Só que aí, a criminalidade não imagina que vão ser identificados. Nesse caso aí foram, um foi preso, a polícia já sabe desse crime criminoso e agora, com certeza, sai de circulação. A gente vê toda a movimentação aí, vê também imagens anteriores da ação desses criminosos.